O descarte irregular ainda é uma prática comum nos centros urbanos, só que a legislação ambiental reprova essa conduta. Em Santana do Paraíso, a administração municipal, em parceria com outros órgãos, buscam coibir esses crimes. Um homem foi flagrado na cidade fazendo descarte em local proibido. A reportagem aqui. Restos de materiais de construção civil, garrafas de vidro e até uma caixa de som. O descarte irregular de entulho parece ser uma prática comum em alguns bairros de Santana do Paraíso. Mas, além de crime ambiental, a conduta pode causar a proliferação de doenças graves e de animais peçonhentos e contaminação do lençol freático. De acordo com a Prefeitura, os entulhos, em sua grande maioria, são originários da construção civil. Por isso, o setor de serviços urbanos e meio ambiente intensificou a fiscalização do descarte regular de entulho no município. É um trabalho em conjunto, feito pela Procuradoria Geral, junto com a Diretoria de Meio Ambiente. E nós temos os nossos fiscais de posturas, que fazem essa fiscalização, que fazem essa ronda pela cidade e tentam identificar essa conduta, que é classificada como descarte indevido de resíduos sólidos. A gente também tem a Polícia Militar Ambiental, que também faz essa ronda. É uma das funções da Polícia Militar Ambiental. Na busca não só de, eventualmente, apurar esse descarte indevido, mas principalmente na busca de proteger o meio ambiente. Em caso de descarte irregular, como este daqui, a pessoa flagrada é penalizada com multa e ainda deve providenciar a limpeza do local. E caso isso não ocorra, o Poder Público pode mover uma ação judicial contra quem fez o descarte irregular do entulho. Na semana passada, um empresário de Santana do Paraíso foi detido, depois de ser flagrado ao fazer o descarte irregular de restos de materiais de construção civil no bairro residencial Betânia. O homem foi multado conforme a legislação. Foi conduzido pela prática do crime ambiental e foi autuado administrativamente por descartar irregularmente resíduos de classe A. São resíduos de construção civil em lotes urbanos, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Se lascou, né? Fazendo descarte de trem errado da natureza.